Em mais uma ação, a Polícia Civil do Estado do Maranhão, por meio do Grupo de Pronto Emprego, a Delegacia Regional de Caxias realizou uma ação na cidade de Timon, inclusive com o apoio dos policiais civis da cidade de Timon e inteligência da Delegacia de Entorpecentes. E dando curso às investigações, a investigação inclusive que a Delegacia Regional de Caxias está fazendo para apurar uma situação envolvendo uma empresa de cartões de crédito em Caxias. Essa empresa foi alvo da ação de bandidos no dia 15 de fevereiro deste ano. E nessa quinta-feira, a Polícia Civil foi fazer essa busca e apreensão lá na cidade de Timon com o apoio dos policiais civis de Timon. A ação foi realizada na rua Lourival Almeida e com a rua Jamil Miranda Gideon, lá em Timon. Esta ação toda foi autorizada pela primeira vara criminal de Caxias e na ocasião foi realizada a apreensão de um veículo saveiro, cor branca, usado para praticar o roubo e também foram apreendidos celulares nessa ação. O inquérito policial segue o seu curso e a polícia vai ainda concluir este inquérito policial. Mas nessa sexta-feira, a polícia dando continuidade, inclusive por meio do grupo de pronto emprego, já que na cidade de Caxias, uma outra ação foi realizada já para prender um homem de 66 anos que teria praticado um estupro de vulnerável. Uma jovem de 13 anos foi a vítima. Esse crime aconteceu no dia 28 de janeiro de 2020, inclusive em um galpão que fica nas proximidades da Praça da Chapada, aqui na cidade de Caxias. A autorização para a prisão, esse mandado de prisão foi cumprido, ele foi expedido pela terceira vara criminal de Caxias e a polícia civil, por meio do grupo de pronto emprego, deu cumprimento. Após a prisão, ele foi encaminhado, este homem de 66 anos, foi encaminhado para a unidade prisional de ressocialização de Caxias.